Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. A captura do camarão foi liberada para cerca de 3 mil pescadores da região sul. Segundo algumas colônias de pescadores, a safra será uma das melhores dos últimos três anos, devido à boa salinidade da água que contribui para o desenvolvimento do crustáceo.